Olá pessoal, por motivo do coronavírus, as feiras no Brasil todo não vão acontecer de cutelaria. Mas, prevendo essa situação para dar comodidade a você, meu amigo, que gosta de comprar uma boa faca, e você gosta de preços promocionais, e gosta de empresas sérias com garantia de entrega, não fique mais preocupado, dia 4 e dia 5 de abril, nesse grupo aqui é o Leilão em Vendas, um grupo meu, que eu sou criador, Donizete França, estou com a parceria com as melhores cutelarias do Rio Grande do Sul, Dávila Cutelaria, Cutelaria Monte Rei, Facas Arte Chapecó, meu amigo. Então, você vai entrar nesse grupo, entra aí, clica no link, tá bom? Você que quer comprar facas, especificamente para quem quer comprar, quem é colecionador, e quem quer participar dessa primeira feira virtual, estaríamos sorteando 3 facas, meu amigo, 3 facas vamos sortear, e além disso, vamos ter preços promocionais com facas que você nunca imaginou com preço igual, tá bom? Então, você que quer participar desse evento, é um evento virtual, é a primeira feira de cutelaria virtual, feita no grupo de WhatsApp, esse, eu garanto, Donizete França, você sabe, você pode confiar, e ó, Leilão em Vendas, o melhor grupo de WhatsApp do Brasil, um abraço, te espero lá, apenas, apenas, sem vagas, sem vagas, sem vagas, clica no link!